Oi, oi, tudo bem? Começando um vlog de viagem em família. É, deixei a porta aberta, sou assim. Nós vamos ficar uns dias num hotel, eu vou gravar umas coisinhas pra vocês, mas antes a gente veio aqui em Tubarão. Meus pais se conheceram na faculdade aqui em Tubarão e foi onde eles se apaixonaram e casaram minha mãe de Joinville e meu pai de Araranguá. Então eles estão querendo mostrar um pouco da história deles pra gente. Nós estamos tentando achar a casa deles, que era na época. Minha básica, faz chichar as pernas, tá? Ai, que fofinha! Olha, a gente tem um desse, né? Temos. Olha só todas as coisinhas fofas. Amei. Morgues ali, ó. Todas de cabelinho novas. O que é isso? Própolis. Chegamos ao nosso destino final, termos da guarda. E a pessoa tá como? A pessoa tá aqui, ó, já. De biquíni, de brinco de sorvete. Tô com esse meu cabelo novo me ajeitando. E o nosso quarto. E lá, ó, o que que tem lá? A piscina. Que eu já tô pronta pra ir e já quero ir tomar um solzinho. Vou testar esse produtinho aqui, ó. Peguei lá na Beleza Chique esse aqui pra testar. Daí, se for bom, olha só a resposta. Se for bom, vai ter pra vender. Aqui temos a sala de jogos. Eu acho que eu já até mostrei ano passado. Olha os peixinhos. E a piscina, a piscina. Aí lá são as banhinhas. E aqui as piscinas. Agora nós estamos indo jantar. Ai, gente, aqui é jantar, é café, é almoço. A gente só come. E aqui vem comer. O cardápio de hoje. Quatro queijos, são quatro, a mãe é madrima. Gostoso? Tá com fome? Depois de comer muito, estamos jogando um joguinho. Esse é meu vlog. Bom dia, bom dia. Bom dia. Meu cafezinho da manhã. Agora, o Williamzinho está com a sua máquina e eu estou com outro biquíni da Happy Life. Esse aqui tem estampas, olha, de flores. Coisa mais linda. E a gente vai dar uma voltinha, caminhar. Aqui a gente tomou um café da manhã. Baita. E a gente vai caminhar antes do banho de lama. Depois vamos fazer banho de lama, depois vamos pra banheira e depois para as piscinas. Ai, gente, é uma delícia, né? Hotel de termas é isso. É ir pra banheira e pra piscina. É pra banheira e pra piscina. E eu adoro. Eu sou uma peixinha. Ano passado, não sei se vocês lembram, tinha girassol, ó. Acho que agora eles ainda vão crescer. Poxa. Eu amo tanto girassol. Ó, ali são as banheiras. Ali é o William. E lá... Ali é o William. E lá... Ah, chegamos no cantinho do chimarrão. Olha que feijal. Que bonito. Banquinhos. Água mineral. Será que o rio enche aqui? Devia encher, né? Olha que legal. Aqui é um lago pra pescar e devolver, né? Pesca esportiva. E lá tem uns cavalos. Gente, esse lado aqui... A gente não tinha vindo da outra vez que a gente veio pro seu hotel. O William tá tentando se comunicar. Ah, meu. Mas tá solta? Ah, o William é aventureiro, né? Vou ficar aqui. Ah, tem um papo aqui. Que justo. Ela tá fugindo de ti. Pra vocês entenderem um pouco como eu e o William somos como casal. William, como vocês podem ver, eu sou amante da natureza, eu sou mais urbana, eu sou mais medrosa. Então eu fico um pouquinho mais longe. Acho lindo. Mas tem um pouco de receio, né, gente? Tem um monte de marginal de cavalo. E de gansos. Fotografados os animaizinhos? Todos bem fotografados. Quem quiser ver é só o varal no Insta do William. É só descrever incríveis. É um poçadinho. É disso que eles vão te fotografar, gente, eu ainda tenho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois da janta e tamo aqui no sofazinho. A gente comeu muito e toda vez que a gente vai comer eu não gravo porque eu como. É isso que acontece. O que a gente ia fazer agora? O que a gente ia fazer? Não se sabe. O último dia já tomamos café. E agora estamos indo para o banho de lama novamente. Que não dá pra gravar, né gente? Mas ou vamos ficar na banheira ou na banho de lama. E daí depois a piscina e voltar para a Joinvator. Tchau. 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 Chegamos ao final da nossa viagem, né amor. É. A gente foi com os dois aqui de trás e voltamos sozinhos porque os dois estão lá na frente. Estamos o que? Até morenaços Morenaços Eu voltei sem voz Mas muito, 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 muito relaxada Muito gostoso Tirar um tempinho em família Descansar e deixar aqui um pouquinho registrado Como a gente fez ano passado É isso, se você gostou Olha só meu cabelo, tá praticamente sem cor Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui, me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.